Oi gente, eu sou a Vitória E eu sou a Valentina E esse é o canal A Vida das Gêmeas Nós nascemos aqui em Santa Maria Mas fomos morar alguns anos em Pelotas Mas estamos de volta E hoje nós vamos fazer Um turno por Santa Maria No dia 17 de maio Santa Maria completou 159 anos É muito velho Se você quiser ver o vídeo Vem com a gente Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal Dar o like pra gente começar o vídeo E vem com a gente Você sabia que Santa Maria é a quinta maior cidade do estado Com quase 300 mil habitantes E os primeiros moradores foram os ferroviários Os trilhos ajudaram a cidade a crescer cada vez mais E olha que legal Aqui na gare da Estação Ferra Ainda passa o que ele carga Pertinho da gare fica a Vila Belga Onde moravam os ferroviários Até hoje alguns moram aqui Este é um dos cartões postais da cidade Pelo menos duas vezes por mês Acontece o brinque da Vila Belga Lá eles vendem comidas Artesanatos E até acontecem shows musicais Esta é a Praça Saldanha Marinho Que fica bem no centro da cidade Aqui as pessoas se encontram Pra tomar o chimarrão Passear com a família Que também acontece em vários eventos A Praça Saldanha Marinho É o coração da cidade Olha só que interessante Na Praça Saldanha Marinho Também tem o Teatro 13 de Maio Que foi fundado em 1890 A Praça Saldanha Marinho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto